Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, mano, nós vamos virar um VTuber Então vamos aqui, ó Aqui tem os bagulhinhos aqui, né? Mas, aonde que funciona é aqui embaixo A de Vence é... É aqui embaixo Aí vamos apertar primeiro no... De baixo aqui Olha que da hora, mano Pera aí que... Vai tá travado, tá? Porque... E aquele espaçozinho de branco, ó A minha câmera aqui, ó Olha que da hora, viado Mas, ai... Ai... Plug, plug, plug Então... Aí, plug, 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 plug Tá, beleza E dá pra ver o que que tem de bagulhinho aqui, ó Dá pra ver, ó Tudo Ih, que é uma lolizinha, hein? Ê, pedófilo Beleza Aqui, ó Qual que da hora, mano? Pera aí, colocar a máscara aqui, beleza? Dá pra você mexer em todo lado Ah... Ah... Mano Tu é? Sai fora, mosquito Aí, beleza Aí dá pro... Aí vamos colocar a outra aqui Olha que da hora é essa Puta que pariu Beleza É daí da hora, véi Vamos ver, pega a máscara Né, ó A sombrancelha Pera aí Ué, não mexe com a sombrancelha, não? Vai, põe a máscara aí, caralho Ah, sombrancelha É que da hora, véi Olha, ela ficando triste Feliz Ai, mano Boa da hora, véi Esse bagulho aqui, mano Atenção daqui, ó Esse daqui Caralho, véi Que da hora Já tá cantando Oi Beleza E daqui, fácil Ah, vamos ver o que que tem Tudo bem? Não Ah Ah Tá me vendo E eu sou o quê? Beleza Eu não entendi nada, não Mas beleza Ah, sim A sombrancelha aqui, ó Tá mudando, ó Tá mudando, ó Que, 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 que Que da hora E tem esse Esse primeiro aqui que não tem nada Daqui não tem nada Aí tem esse daqui, ó Ixi Saiu Mas beleza, mano E daí foi o vídeo O vídeo foi bem curtir mesmo Só pra mostrar E assim Eu vou fazer Um vídeo Mas eu não sei o que mais Mas da hora Dá certo mais no PC, sabe Ah, que da hora Mas é assim É Assim, ah Eu vou fazer Um vídeo No próprio aplicativo Sabe Não No Instagram As coisas aí Eu acho que dá certo No PC, sabe Mas Eu não sei, mano Eu vou Eu vou procurar E vai dar certo Eu vou Vai procurando E vai dar certo Então é isso, mano Só isso aqui mesmo Que eu fui trazer E Minha mãe Ouvindo uma música Tá de boa Então é isso, velho Espero que você gostou do vídeo Não se esquece de se inscrever no meu canal Beleza Então, ó Se inscreve lá Eu falei que tá tudo travando aqui Sabe Do legado aqui Por causa do VTuber mesmo Aí, beleza Então é isso, mano Não se esquece de se inscrever no meu canal Compartilha Se você gostou, beleza Se você gosta dos tipos de vídeo que eu trago Então é isso, mano Falou Me segue lá no Instagram Na Twitch E fui, mano Tchau E ao E ao E ao